Galera, hoje a bomba veio pesada, meu irmão. Se liga só. Todo final de ano, a gente tem a Jump Fest, onde são anunciadas várias novidades relacionadas aos mangás da Shonen Jump. E quando se trata The One Piece especificamente, a maior expectativa é sempre sobre as revelações do próprio Oda em relação ao futuro do mangá, o que a gente pode esperar para o próximo ano e para os anos seguintes. E as bombas que ele trouxe para a gente, galera, duas em específico, foram só alegria. Vamos falar sobre isso hoje, não antes de você dar aquela conferida aí embaixo no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera. Toda semana tem vídeo sobre o universo de One Piece, então para você não ficar de fora de nenhum vídeo, é importante estar com o sininho ativado, beleza? Muita coisa bacana, galera, só alegria. Vamos falar parte por parte sobre a mensagem que o Oda deixou para as pessoas que estavam acompanhando o evento para a gente ir conversando um pouco sobre cada tópico que ele mencionou. Primeiro, ele abre dizendo olá a todos que foram à Jump Festa e a todos que estão assistindo o show em casa. Aqui é Ishiro Oda a maior diva do mundo ou algo assim. Por que ele falou que ele é a maior diva do mundo? O que ele está querendo dizer com isso? Por causa da Uta, que foi a grande estrela do One Piece Filme Red, onde ela, dentro da história do filme, é de fato a maior diva do mundo de One Piece. Então, ele decidiu fazer essa brincadeira dizendo que ele é a maior diva do mundo, né? Nada de mais, só uma pegada mais comicazinha ali que ele quis iniciar. Mas seguindo, a gente vê ele dizendo que, neste ano, o arco do país de Wano chegou ao fim. A história principal começou a crescer. O filme One Piece Red se tornou um grande sucesso, inclusive aqui no Brasil. Então, foi um ano muito louco no geral. Toda a equipe sempre grita de felicidade. O Uta-chan também aparecerá na sua turnê Red and White Battle. Esperamos que vocês gostem do seu tour na TV, já que estará disponível por um período limitado de tempo. Aqui uma observação sobre a Uta, ela fazendo uma espécie de tour. Como assim, já que ela é um personagem fictício? Como é que ela faria uma exibição? Como é que ela faria um show? Exatamente, só pra ficar, só pra deixar vocês por dentro do que está acontecendo de cada coisa que ele está mencionando. Nesse caso, a Ado, que faz a voz da Uta no original em japonês, vai se apresentar atrás de um avatar 3D da Uta no 73º Kohaku Uta Gassen, que traduzindo pro inglês seria o Red and White Song Contest, da NHK, o programa de televisão musical mais assistido do Japão na véspera do Ano Novo. Então, só pra vocês entenderem o que diabos de show que vai ser esse. Seguindo, o outro, ele fala sobre o jogo de cartas, que também tem feito um grande sucesso. Outro dia, ele dizendo, né, eu perguntei ao meu pessoal se conseguiriam algumas cartas raras, provavelmente pra ele próprio, né? Mas eles disseram que não conseguem, vocês acreditam nisso? E galera, pra quem não sabe, esse ano foi lançado o primeiro jogo de cartas oficial de One Piece. Muito legal, eu inclusive fiquei muito tentado a comprar esse primeiro lote de cartas no original em japonês, apesar de ser caro pra caraca, e isso deu uma desanimada, mas eu pensei que caraca, é o primeiro jogo de cartas oficial de One Piece. Então, pode ser que o negócio valorize de uma forma estratosférica, mas ao mesmo tempo, além de ser muito caro, as cartas em si, os desenhos das cartas, a maioria dos desenhos das cartas estavam vindo com os desenhos do próprio mangá. E apesar de a gente valorizar o traço do Oda, ainda mais pelo ritmo que eles seguem constantemente com se continuar desenhando o mangá de One Piece, eu esperava que todas as artes, elas fossem realmente originais, sabe? Os desenhos das cartas fossem originais, então eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado em tentar colecionar, talvez. Espero que eu não me arrependa daqui a 10, 20 anos. Seguindo, o Oda diz que já se passaram mais de 25 anos, desde que a série começou e tem sido uma história tão longa, mas também estou muito feliz que recentemente mais e mais jovens leitores tenham escolhido esse trabalho. Fiquei muito empolgado quando o arco final da série começou e encorajei as pessoas a ficarem empolgadas com isso, mas não tenho planos de encerrar a série tão cedo, então vocês podem relaxar e leiam tranquilos. Galera, retomando aqui, a última declaração sobre o término do mangá foi em julho desse ano de 2022, onde o próprio Oda declarou ter a intenção de terminar o mangá em 3 anos. E considerando que desde então já se passaram quase 6 meses, restaria apenas mais 2 anos e meio para o final do mangá. Várias vezes a gente tem declarações de editores, diretor do anime, etc., falando sobre esse tipo de notícia, dando essa bomba para a gente sobre uma estimativa de um término para o mangá de One Piece, mas a última que veio diretamente do próprio autor da obra foi essa de, daqui a 3 anos, o mangá poder se encerrar. E agora ele vem com essa dizendo, não, na verdade, pensando bem, eu acho que eu me empolguei demais, né? Eu acho que 3 anos é muito pouco tempo, eu acho que pode ficar tranquilo aí que tem muito mais coisa para rolar. Aí, tive mais ideias aqui, acho que eu vou inserir e tal. Mas só para vocês ficarem tranquilos, o fato é, o Oda, ele normalmente nunca cumpre com os seus próprios prazos. E isso é muito frequente, galera. Todas essas declarações que lhe dá sobre personagem que vai vir a morrer lá na frente, fulano de tal que vai aparecer, a lenda obscura do mundo de One Piece que vai aparecer, o ruivo vai se movimentar, sempre leva muito mais tempo do que normalmente é a previsão do Oda. E isso não seria diferente quanto ao término do próprio mangá. Óbvio, ao mesmo tempo, a gente tem visto que o mangá, ele depois, ali, pelo final do arco de One, quando, a partir do final do arco de One, o Oda, ele deu uma boa acelerada no ritmo do mangá e está colocando bastante coisa importante ali em tela, em cena para a gente. Agora, a gente teve a revelação da origem das Akuma no Mio, que é um negócio, sim, cara, um dos maiores mistérios de One Piece que foi jogado aqui para a gente. Então, ele está entregando coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo que se o prazo, pelo menos até o meio do ano desse ano, era o mangá ser encerrado dentro dos próximos três anos, bem provável que isso, pelo menos, se estenda para cinco anos. Vamos colocar assim, eu acho que essa é uma estimativa mais razoável. Seguindo, no ano que vem, o jogo de videogame, no qual estamos trabalhando há seis anos, One Piece Odyssey será lançado. Para quem não sabe, esse é um jogo de RPG e de mundo aberto de One Piece que será lançado agora em 12 de janeiro de 2023. Então, fiquem ligados aí. Vai lançar na Steam, PS4, PS5, não sei mais o quê, porque eu não sou muito dos jogos, né? Mas quem sabe eu me empolgue para jogar esse um dia. E ele também diz o seguinte, também estamos preparando diferentes eventos de palco e o live action de Hollywood também está em produção. No momento, temos filmagem base. A filmagem base da primeira temporada e houve muito trabalho nos bastidores, mas eu era o mais preocupado durante o processo. Mas está realmente incrível. Agora, galera, muita gente, eu sei, que tem medo sobre esse live action. Óbvio, pelo histórico que a gente teve de live actions de anime que não foram para frente, não deram muito certo, mas o próprio Oda, ele está colocando um hype nesse live action. E quem mais enciumado em relação à própria obra do que ele próprio, né? Melhor dizendo, então, se ele está tranquilo quanto ao resultado que ele está vendo, pelo menos nesse estágio inicial ali da produção, da filmagem base, tendo sido concluída, eu acho que dá para a gente ter um pouco mais de margem de segurança para a parada, né? Não ser um absurdo, pelo menos, né? Não ser uma catástrofe. Eu já falei para vocês que a minha opinião em relação a esse live action é que para uma série de TV usando atores reais, eu sinto que eles precisam necessariamente adaptar principalmente o tom cartunesco de One Piece para algo reduzido. Tanto as expressões dos personagens que são extremamente escrachadas, que precisam ser reduzidas, não pode ser um negócio tão galhofa quanto é no anime de One Piece, e a outra frente que precisa, eu sinto que ser reduzida, são o visual dos personagens. Eles precisam dar uma contida ali, porque a gente sabe que o visual, a estética, a fisionomia dos personagens de One Piece é um negócio que é difícil de você reproduzir em uma série em live action. Então, eu sinto que esses dois principais fatores, eles precisam ser um pouco mais adaptados, né? Esses dois principalmente para a coisa funcionar um pouco melhor ali numa série em live action. Não sei se é isso que o Oda, ele viu, mas é isso que eu particularmente acho que funcionaria melhor. Então, vamos ver, vamos aguardar. E a segunda bomba que ele soltou foi o seguinte, no próximo ano, na série de mangá original, acontecerá um confronto entre aquela pessoa e aquela pessoa. Quem diabos ele estava se referindo? Será que a gente vai ver o Luffy enfrentando o Barba Negra? Que tipo de mistério é esse que o Oda, ele está fazendo? Vai ser o Dragon contra algum outro personagem? Galera, com certeza será o tão aguardado confronto entre Shanks e Barba Negra. Esse confronto que já vem sendo construído e premeditado desde muito tempo atrás. Desde que o Shanks foi conversar com o Barba Branca e revelou para a gente e para o próprio Barba Branca que quem fez a cicatriz no seu rosto foi um de seus tripulantes, que hoje é chamado de Barba Negra. A gente viu que eles já se conheceram, na verdade, desde criancinhas. E depois disso, eles tiveram o confronto onde o Shanks ele recebeu essa cicatriz. E a gente viu o reencontro entre eles no arco de Marineford, onde o Barba Negra olha para a cara do Shanks e fala, a tua vez está guardada, pode esperar sentado. Então sim, se o Barba Negra quiser realmente competir pelo One Piece, ele vai ter que passar pela muralha que é Shanks, o ruivo. E qual a evidência de que esse seja realmente o Shanks que o Oda esteja se referindo? Vamos lembrar de um outro momento onde o Oda, na verdade, ele diz exatamente a mesma coisa, ele usa exatamente essa mesma expressão. E muito provavelmente também para se referir ao Shanks, que foi quando, numa SBS, ele foi perguntado sobre o filho da Makino, aquela lá, do Isse Blue, né? Do Barzinho. E o Oda, ele respondeu que o pai daquela criança talvez seja aquela pessoa. E ele ainda complementa, é, provavelmente é aquela pessoa. E a primeira pessoa que vem na nossa mente quando ele lança uma dessa, obviamente é o Shanks, galera. Quem mais teria um relacionamento com a Makino? O Ace, que era uma criança? É sempre a segunda opção das pessoas. Mas a primeira opção, não tem como ser outra pessoa, sempre foi o Shanks. E a gente pode ver isso, só aproveitando para argumentar aqui, né? Pela cor do cabelo da criança, que no material original, na coloração oficial do mangá, diferente da versão do anime, tem uma coloração de cabelo em marrom, que é justamente a mistura das cores vermelho, que é o cabelo do Shanks, e o verde, que é o cabelo da Makino. Na escala de cores, se você misturar o vermelho e o verde, você consegue a coloração marrom, que é exatamente o tom de cor do cabelo daquela criança. E por último, o Oda, ele complementa dizendo que esse é o tipo de história que você pode esperar. Se eu tivesse que dar um título de alguma forma, eu a chamaria como um grande Battle Royale. Espero que ninguém morra. Por favor, esperem ansiosamente por One Piece no próximo ano. E isso, galera, também foi muito importante, ele chamar esse evento que vai acontecer, essa guerra, pelo trono que é, não só o trono vazio, ocupado agora por Im-Sama, que a gente conhece, mas também pelo título de Rei dos Piratas, por aqueles que almejam esse título também. Isso tudo, galera, vai ser inserido. Todos esses personagens, eles vão estar inseridos nessa grande saga final, nessa grande guerra, que está para acontecer e que meio que já está acontecendo. As peças, todas as peças, elas já estão se movendo e a coisa, ela só vai se intensificar ainda mais. Tenham em mente, não vai ser depois que o One Piece for encontrado que a gente vai ter a tão aguardada guerra final do mundo de One Piece, onde a gente vai ver a linha de frente dos piratas e dos revolucionários contra a marinha e o governo mundial. Vão ser várias frentes ao mesmo tempo o verdadeiro Battle Royale, como o Oda gostou de chamar e que naturalmente vai fazer com que tudo fique ainda mais imprevisível como é de praxe. Mas tenham isso em mente, a guerra por tudo, pelo One Piece e pelo trono vazio, já está acontecendo e é isso que a gente está vendo. O estágio final, a última etapa da história do mangá de One Piece será de fato o Luffy conseguir encontrar o tesouro One Piece e dessa forma ele também conseguir realizar o seu segundo sonho que a gente não sabe ainda qual é, mas que só será possível pelo visto depois dele adquirir o tesouro One Piece. Mas essa será a última etapa. O Oda vai deixar isso para a última grande revelação dele. Antes disso, é todo o conflito que a gente está vendo e que a gente vai continuar presenciando. Beleza, galera? Só coisa bacana que o Oda trouxe para a gente, só alegria com ele adiando o final do mangá de One Piece e ele colocando o hype de que nesse ano de 2023 a gente terá o confronto entre Shanks e Barba Negra. Pelo menos, na minha opinião, eu só espero que o Oda decida de fato mostrar essa luta e pelo amor de Deus, não deixe em off. É uma das principais batalhas de toda a história do mangá e isso não pode ficar de fora. PELO MENOS igual com o Ace e o Barba Negra que durou dois capítulos. PELO MENOS dois capítulos de confronto direto entre eles é o que eu espero. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você ficou até o final e não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana o vídeo sobre o mangá e o universo de One Piece. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.